Olá, bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, que prazer tê-los aqui, meu nome é Adalgesa Pires e de fato é um prazer poder estar mais uma vez conduzindo as atividades em mais uma edição deste evento, edição muito especial esta. Bom, em nome do presidente executivo da Telebrasil e da Conexis, Marcos Ferrari gostaria de dar as boas-vindas a cada um de vocês nesta edição histórica do painel Telebrasil. É a nossa edição de número 50, 50 anos deste que é o mais tradicional e importante encontro de lideranças do setor de telecomunicações e tecnologia do Brasil. O painel Telebrasil, desde a sua primeira edição, em dezembro de 1974, tem sido o mais relevante foro de debate de ideias e propostas para o setor de telecomunicações. Aliás, a própria Associação Telebrasil comemorou em janeiro deste ano 50 anos, sempre na linha de frente, em defesa de um Brasil mais conectado e mais inclusivo. Mas este evento não seria possível sem os nossos patrocinadores, que claro, viabilizaram esse nosso encontro. Então, por conta disso, nossos sinceros agradecimentos ao nosso patrocinador Diamond, Ericsson, que neste ano também completa 100 anos no Brasil. Ericsson, muito obrigada. Nossos patrocinadores Platinum, Claro, Huawei, Qualcomm, TIM e Vivo, além da Algar, que também completa 70 anos de história neste ano de 2024. Aliás, aproveitando, também registramos aqui que a Telefônica celebrou este ano 100 anos de atuação global. Parabéns. Também agradecemos os nossos patrocinadores Ouro. Muito bem, mais uma vez, obrigada. Então, Nokia, Skilo, Vital, também a Brassati. São muitas as celebrações do painel Telebrasil deste ano, mas talvez a principal delas seja constatar que todas as grandes transformações pelas quais a nossa sociedade tem passado ao longo destas cinco décadas, chegaram pelas nossas redes. Dos satélites ao celular, dos smartphones a todos os serviços trazidos pelas redes de banda larga, tudo depende da infraestrutura e dos serviços prestados por essa indústria. E os próximos anos seguirão os mesmos passos dessa história. Inteligência artificial, computação quântica e todas as novas transformações da era digital passaram sempre pela conectividade. O evento deste ano é a celebração de tantas conquistas e, claro, a discussão sobre os próximos capítulos desse futuro cada vez mais conectado, cada vez mais digital. Mas agora, para oficialmente iniciar essa edição, nós vamos receber aqui neste palco, para receber outras autoridades que participarão dessa abertura, o presidente da Telebrasil, Cristian Gebara. Muito bem, nós convidamos agora o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Aplausos Aplausos Muito bem, seguindo então, nós convidamos aqui ao palco o senador Eduardo Gomes, presidente da Comissão de Comunicação e Direito Digital do Senado, neste ato, representando o Senado Federal e o presidente Rodrigo Pacheco. Muito bem, convidamos também o deputado federal Danilo Forte, presidente da Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados. Aplausos Aplausos Presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, ele que preside, então, fazendo aí uma retificação. Muito obrigada. Bom, nós vamos dar sequência, vamos chamar agora o deputado federal Vitor Lipe. Muito bem, convidamos agora o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Carlos Baigorri. Muito bem. E, neste momento, nós aguardamos que as autoridades se cumprimentem. E, então, se acomodem. Neste momento, nós gostaríamos de registrar aqui algumas presenças e agradecer, é claro, a presença de algumas pessoas. Nós vamos fazer um agradecimento também de algumas associações. Bom, podemos fazer agora? Muito bem. Algumas associações nós vamos agradecer. Também aqui, Luiz Henrique Barbosa, da Telcombe. Também, Vivim Survaggi, da Feninfra. E Oscar Simões, da BTA. Nossos sinceros agradecimentos. Daqui a pouquinho, nós voltamos com mais citações, com mais reconhecimentos aqui à presença de todos. Mas, é claro, que estamos muito felizes de ter todos vocês aqui conosco nessa edição tão especial. Senhoras e senhores, vamos ouvir agora o hino nacional. Senhoras e senhores, vamos ouvir agora o hino nacional. Ouvirão do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói comprado o rei tumbante E o som da liberdade e raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte Vem do céu, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, entoragrada, salve, salve Brasil no sonho intenso, o raio livre De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu e sonho líquido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza As velhas forte, pátria amada, as velhas forte, pátria amada, o colosso E o teu futuro espelha, essa grandeza, a terra adorada Entre outras vilas, no Brasil, ó pátria amada Os filhos deste sol, as mães gentil, pátria amada, Brasil A grandeza, a terra amada, as velhas forte, pátria amada, Brasil A grandeza, a terra amada, as velhas forte, pátria amada, Brasil A grandeza, a terra amada, Brasil Gritado eternamente, imenso esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras ao Brasil, florão da beira Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Oh, teus risonhos, lindos, campos, tem mais cores Nossos bastos, tem mais vida Oh, nossa vida, nunca eu sei o mais amor Ó, pátria amada, a terra, a terra, a terra, Brasil De amor eterno, seja símbolo O Nábaro que as tentas estrelado E diga o velho de louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas sempre já a justiça aguarda forte Verás que o filho teu não pode a luta Quem tem ninguém te adora a própria morte Terra adorada Entre outras milhas do Brasil, ó pátria amada Dos filhos de solas, mãe gentil Pátria amada, Brasil Muito bem, senhoras e senhores, vamos agora a mais Algumas citações, nossos sinceros agradecimentos Pela presença e participação neste evento Ele que foi ministro das comunicações Juarez Quadros, também o ex-conselheiro da Anatel Igor Freitas Moisés Moreira, que também foi conselheiro da Anatel O secretário de Telecomunicações Hermano Tércios Obrigada pela presença E mais algumas associações que também estão aqui Presentes, né? Representando então aqui a Nel, o Rodrigo Schuch E também o Rodrigo, aliás, Cristiano Flores Da Aberti, muito obrigada pela presença Agora sim, para oficialmente dar as boas-vindas A cada um de vocês Vamos receber agora o presidente da Telebrasil Cristian Gebara Prezados ministros de comunicações Sucerino Filho Presidente da Anatel Carlos Baigorre Senador Eduardo Gomes Deputado federal Danilo Forte Deputado federal Vitor Lipe Ao cumprimentá-los, agradeço a presença de todos Neste que é o mais importante evento de telecomunicações E da conectividade do nosso país O painel Telebrasil Assumindo ano passado A presidência do Telebrasil Que reúne mais de 100 Expressivas empresas e entidades Entre operadoras, fornecedores Institutos de pesquisa, universidades E associações Ligadas ao setor E atua em prol do desenvolvimento das telecomunicações E também da Conexys Brasil Digital Com as principais operadoras do nosso país A Telebrasil é o maior e mais amplo representante De uns setores mais dinâmicos E transformadores da economia É uma honra para mim Presidir a instituição Quando celebra o marco De seus primeiros 50 anos de vida Nesse meio século O Brasil passou por vários desafios políticos Econômicos e sociais Temos eleições diretas e democráticas Que asseguram representatividade Política plena Conseguimos domar a hiperinflação Com o plano real Os desafios sociais do país Ainda são imensos Mas é certo Que houve melhora Em vários indicadores Como a mortalidade infantil Analfabetismo Inclusão social Diversidade de gênero e racial E na conclusão do ensino básico E na pobreza extrema O Brasil mudou muito nesse período Mas nada se tornou tão presente Nas nossas vidas Nesses últimos 50 anos Quanto a mobilidade A conectividade E portanto O nosso setor O setor de telecomunicações Sabemos o resultado De uma eleição Na noite da votação Através dos nossos celulares As famílias recebem Seu auxílio Através de cartões Cujos dados Trafegam Pelas redes de comunicação O PIX Com suas transações Em tempo real Chegaram a mais de 200 milhões Na primeira metade De 2024 E assim Trouxe mais brasileiros Para o mundo financeiro A educação à distância A telemedicina A transformação digital Da indústria E inúmeros serviços digitais Se tornaram uma realidade As transformações tecnológicas Por conta da conectividade Não param por aqui Estamos no início Da era da inteligência Artificial generativa Que vai produzir novas alterações Profundas Na sociedade E na economia Em 1974 Quando a Telebrasil Foi fundada E tivemos o primeiro Painel Telebrasil O Brasil possuía 2.9 milhões De telefones fixos E 104 milhões De habitantes Eram cerca de 3 telefones Para cada grupo De 100 habitantes Telefone fixo Era um bem de luxo E precisava ser declarado No posto de renda Hoje somos 212 milhões De brasileiros Com 345 milhões De acessos De telecomunicações Que incluem Além da telefone fixa A telefonia móvel Com internet A banda larga fixa E a TV por assinatura Dobramos o número De habitantes E multiplicamos Por 120 A quantidade de acessos Um marco essencial Nessa história Foi a privatização Do setor em 98 Que promoveu Um aumento da concorrência Serviços de mais qualidade E mais baratos Democratizando o acesso Para a população brasileira Uma nova fronteira Dessa revolução tecnológica Foi aberta Com o leilão de 5G Tecnologia que comemorou Dois anos de implementação Em julho Os mais de 116 bilhões De reais De investimentos Feitos pelas operadoras Entre 2021 e 2023 Impulsionaram o alcance E o sucesso Da tecnologia Que vemos hoje Que já possui 33,3 milhões De acessos E está presente Em 712 cidades Nos últimos 25 anos Foram investidos Pelo nosso setor Mais de 1 trilhão De reais Que levou A construção De uma grande E robusta Infraestrutura digital Para conectar E levar novos serviços Às pessoas e empresas Em todos os cantos Em todos os cantos do país Com quase 2 milhões De empregos gerados No Brasil Pessoas e empresas Estão mais conectadas Do que nunca Somos o terceiro Maior mercado mundial De banda larga A conectividade A conectividade se tornou A chave Na nova economia digital Hoje é quase impossível Encontrar uma atividade Econômica Que não utilize Intensamente as redes Governo Comércio Indústria Serviços Agronegócio Saúde De educação Entre outros O setor Passou a não ser Apenas um facilitador Essencial Para muitas áreas De economia Mas também Um motor De crescimento E de inovação Mas ainda estamos Distante de desfrutar Integralmente Os benefícios Da inclusão digital Nosso país Tem dimensões Continentais E muitos desafios De infraestrutura A digitalização É um meio Para transformar A realidade Da população É um fator De inclusão social O avanço Da digitalização Depende de três fatores Da cobertura Do acesso A dispositivos E do letramento Digital Vivemos um paradoxo Digital O uso intenso De redes sociais No país Nos passa Uma falsa ideia De cidadãos Nativos digitais A realidade No entanto É que grande parte Dos brasileiros Ainda não tem Essas competências Para avançarmos mais Precisamos tratar O setor Como um serviço Essencial E efetivamente Essa é uma realidade Temos desafios Com a alta tributação E o uso Excessivo Das redes Por plataformas De conteúdo Digital Entre os 15 países Com o maior número De celulares O Brasil tem a terceira Maior carga tributária São 60 bilhões De reais Em tributos Recolhidos Todos os anos Além de 5 bilhões De contribuições Para fundos setoriais Que não são Plenamente revertidos Para o setor Buscamos sensibilizar O executivo Legislativo Que por sua Essencialidade Telecomunicações Precisa Ter o mesmo Tratamento Que energia elétrica Gás de cozinha Água E saneamento E saneamento Nos mecanismos De cashback De 100% Do CBS E 20% Do IBS As famílias De baixa renda Nas contas Assim Contribuiremos Para uma justa Inclusão social Ampliando o acesso A digitalização No Brasil As cinco maiores Provedoras globais De aplicações De conteúdo As conhecidas Big Tech Concentram quase 80% Do tráfego De rede De acesso Móvel Das operadoras E 65% Das redes Fixas Esse uso Desigual E excessivo Das redes Por poucas Empresas Prejudica A expansão Dos serviços E deteriora A qualidade Para os demais Usuários Nesse sentido É essencial Encontrar o equilíbrio Na responsabilidade Desses investimentos Que assegure Sustentabilidade No uso Da infraestrutura Digital Sem isso Os maiores Prejudicados Serão os demais Usuários Das redes Fixa Imóvel O roubo Furto E vandalismo De cabos E equipamentos De telecomunicações São outro problema Grave Que prejudicou Diretamente 7,6 milhões De pessoas Em 23 Que ficaram Sem acesso A serviços De telecomunicações Sem poder Trabalhar Estudar Impactando O funcionamento De serviços Públicos Essenciais Como semáforos E unidades De saúde No ano passado Foram roubados E furtados 5,4 milhões De metros De cabos De telecom Projetos de lei Tramitam Nas duas Casas Legislativas Visando Tipificar Crimes Contra Infraestrutura De redes E agravar As penas Considerando O impacto Social Que essa Modalidade De crime Causa Nessa edição Histórica Do painel Telebrasil Teremos As oportunidades De vivenciar A revolução Que as telecomunicações Já transformaram Em realidade Além de visitar Casos de uso Do 5G Na indústria Serão apresentados Projetos De inovação Feitos Por estudantes De institutos Federais De ensino Esses projetos Selecionados Pelo Prêmio De inovação 2024 Utilizam A inteligência Artificial E as telecomunicações Para criar Soluções Inovadoras Para o agronegócio Saúde E gestão Pública Ao longo Desse meio Século De vida O painel Telebrasil Se firmou Como um dos mais Importantes Encontros Sobre conectividade E inovação No país Nesses dois Dias Vamos discutir Tendências Desafios E oportunidades E apresentar A dimensão E a importância Do setor Para toda a economia E seu profundo Impacto Na nossa sociedade Nos próximos 50 anos A Telebrasil Continuará sendo A referência Para a transformação Digital do país O avanço Do Brasil Em direção De uma economia Mais desenvolvida E principalmente Mais justa Socialmente Passa Pela digitalização E portanto Passa por aqui Agradeço Mais uma vez A presença E desejo Um excelente evento A todos Nossos sinceros Agradecimentos A Cristian Gebara Nós gostaríamos Agora também Mais uma vez De agradecer A presença Dele que é Conselheiro Substituto Da Anatel Vinícius Caran E também De Rubem Delgado Da Sufitex Obrigada Muito bem Dando sequência Então Nós vamos ouvir Agora O pronunciamento Do presidente Da Anatel Carlos Baigorre Obrigado Epa Bom dia a todos Bom dia a todas Primeiramente Gostaria de saudar O nosso anfitrião Cristian Gebara Também nosso Ministro das Comunicações Ministro Juscelino Filho Senador Eduardo Gomes Deputados Vitor Lipe E Danilo Forte Bom Ontem a gente teve A celebração Dos 17 anos 27 anos Da Anatel Diversos de vocês Estavam lá E eu fiz Um discurso De improviso E bom de fazer Um discurso De improviso Na sequência Do outro No dia seguinte É que a gente consegue Corrigir os erros Então ontem Eu esqueci De saudar Ao saudar Os ex-conselheiros Eu esqueci de saudar O conselheiro Moisés Moreira Que me deu uma bronca Depois Então Se ele estiver aí Moisés Moreira Esteja saudado Agora também Saúdo O conselheiro Arthur Coimbra Que hoje já é Um ex-conselheiro Que ontem Foi a sua despedida E também saudar O Tuca Do CPQD Que eu cometi a gafa E o Christian Foi puxar minha orelha Depois por não ter Mencionado o CPQD Bom O problema De fazer Essa é a parte boa De fazer um discurso De improviso Depois do outro A parte ruim É que a gente não tem Mais o que inventar Então assim É uma grande satisfação Ver todo o ecossistema De telecomunicações Aqui reunido Desde os fabricantes Prestadores de serviços Grandes Pequenos Médios Associações TV pela assinatura Setor satelital E é uma grande celebração Esses 50 anos Do Telebrasil O Christian Colocou De forma Bastante precisa Que apesar De termos muito O que celebrar Nesses 50 anos E ver O quanto Que o setor De telecomunicações De conectividade Hoje É A plataforma De desenvolvimento A principal plataforma De desenvolvimento econômico De desenvolvimento social Do nosso país Nós temos Diversos desafios Então É claro Que é sempre bom Celebrar É sempre bom Se abraçar Dar tapia nas costas Uns dos outros Por tudo que nós fizemos De bom Mas também é importante Olhar para frente E saber que nós temos Vários desafios O importante também É que muitos desses desafios De alguma forma Já estão sendo endereçados Estão sendo discutidos E precisamos do apoio De todo o setor Para que a gente consiga Superar esses desafios O presidente O presidente Christian Mencionou O desafio Do uso Dos recursos Setoriais Arrecadados Algo em torno De 5 bilhões Por ano E é uma grande Satisfação Para mim Que estou no setor Há uns 16 anos Ver pela primeira vez Os recursos Do Fust Sendo efetivamente Utilizados E aí aproveito Para Fazer essa menção Honrosa Ao ministro Juscelino Que desde que assumiu O ministério Pegou esse desafio E junto com sua equipe De secretários E aqui destaco Também o secretário Hermano Estão conseguindo Dar uso efetivo Ao Fust Recentemente Fizeram Um leilão De renúncia fiscal Para A Vivo Pegou quase 13 mil Escolas Um grande sucesso Parabéns ministro E esse tipo De política Elas com certeza São transformadoras Para o setor De telecomunicações Também na parte De financiamento Para pequenas Grandes e médias Prestadoras Então a gente percebe Que esse que era Um problema histórico Dos últimos 16 anos Agora começa a ser endereçado A discussão também Sobre uso Das redes Pelos grandes usuários Que o presidente Cristian mencionou É um outro tema Em debate Na Anatel Fizemos três Tomadas de subsídios Ao longo desse ano E ano que vem Devemos ter A consulta pública Com a proposta De regulamentação Sobre esse tema E por fim O outro desafio Que cada vez mais Se apresenta Para a Anatel É o reflexo Do sucesso Das políticas públicas De expansão Da conectividade Quando o setor Foi privatizado Em 1997 O principal desafio Era levar Telefone fixo Para as pessoas Conforme o presidente Cristian colocou O telefone fixo Era um bem de luxo Que precisava ser declarado No imposto de renda Hoje o telefone fixo É difícil encontrar Alguém que tenha Um telefone fixo ainda Mas À medida que As políticas públicas Foram sendo bem executadas E a conectividade Foi chegando A praticamente Todos os rincões Desse Brasil Começaram agora A surgir outros desafios Desafios De como garantir Que as pessoas Possam utilizar Essas redes de telecomunicações Os serviços de conectividade De uma forma plena De uma forma segura Com equipamentos adequados E com pleno conhecimento Do que está sendo feito Sem sofrer fraude Sem sofrer golpes E o que a gente Começa a perceber É de que Levamos a conectividade Mas a conectividade Em si Traz outros desafios Nós temos os desafios Das redes sociais Do seu uso Para a disseminação De desinformação De mentiras Principalmente Processos eleitorais A discussão agora Do combate As bets irregulares Também Que acabam trazendo Uma série de prejuízos Para grande parte Da população E esses são debates São temas Que vão ficar Cada vez mais presentes Não só no setor Mas na atuação Da Anatel Ao exercer O seu poder de polícia Por meio Das redes telecomunicações Então Certamente A celebração Da Telebrasil Dos 100 anos Da Telebrasil Eu espero estar aqui Quem sabe Eu vou ter 90 anos Então Espero estar vivo Até lá Mas Enfim Gostaria de saudar Agradecer Mais uma vez E parabenizar A Telebrasil Por seus 50 anos E que sejam Mais 50 anos De sucesso E de desafios Superados E quem sabe Eu esteja aqui Daqui a 50 anos Para lembrar Dessa celebração Obrigado pessoal Muito bem Apenas mais alguns registros Aproveitando Agradecendo a presença Do senhor Mauro Weinberg Da Brassati E também Ele que foi Conselheiro da Anatel Como foi citado aqui Arthur Coimbra Muito obrigada Pela presença Muito bem Dando sequência Nós vamos ouvir agora O deputado federal Vitor Lippe Bem Amigos e amigas Bom dia É uma satisfação Estar aqui com vocês Num tema Tão desafiador Que A transformação Do mundo É algo que Todos nós Ficamos pensando Onde é que nós vamos parar Com tanta mudança Tanta coisa acontecendo E a gente sabe Que nós temos Duas certezas Que o mundo Vai ser cada vez Mais digital E que as coisas Vão mudar Cada vez mais rápido Com a inovação Então Nós estamos aqui No coração da coisa Sem Sem esse setor importante Sem o trabalho de vocês Sem esse desafio Da inovação Sem essa inclusão Sem essa ampliação Do setor A gente não consegue Ter o futuro Que nós precisamos Até porque o mundo inteiro Está correndo atrás disso Nós temos que correr também Então é uma alegria Estar aqui Num tema E num setor Tão estratégico Para o Brasil Para os brasileiros Para a nossa Atividade econômica Para a inclusão social Para a competitividade A produtividade Enfim Tudo passa por aqui Então é uma alegria Estar aqui Quero comentar Quero comentar Nosso anfitrião Nosso querido Gebara Que fez aqui Uma fala muito bacana Muito rápida Dizendo Da importância Do setor Quero em seu nome Do Ferrari Cumprimentar Para todo o setor Cumprimentar Seu esforço Dirigência artificial E a gente sabe Que não é fácil Calibrar isso Que sem dúvida É um motivo De orgulho Para nós Que tem feito Um trabalho sério Competente E também conseguiu Conduzir aí Um leilão De 5G E 4G Que sem dúvida Está trazendo Grandes benefícios Ao nosso país Comentar Todas as outras Instituições Aqui presentes Vou citar duas Em nome delas Sinto-se todas Contempladas Universidades Centros de pesquisa Enfim Instituições Renomadas Aqui presentes Em nome do CPQD E da Softex E queria muito Rapidamente Falar Que Falar da importância Desse setor A gente Falar de algo Que é Tão Estratégico Para o país Que isso passa Por tudo Na verdade Passa pela informação Passa pelo Conhecimento Passa pelo saber Passa pela educação Agora Pela medicina Para produtividade Para competitividade Para eficiência Para melhoria De serviços públicos Para novos Serviços Estão sendo Criados Novas Novas Aplicações Então é algo De um dinamismo Incrível A gente falava Em 2G 3G 4G 5G Já está sendo Discutido 6G A coisa não Para E a gente Gosta disso Porque eu acho Que esse é um Grande desafio A gente poder Melhorar o mundo E para melhorar O mundo Tem que melhorar Essa questão Da digitalização Da conectividade E da tecnologia E inovação Mas eu queria Muito rapidamente Aqui dizer Que eu vejo Com otimismo O Brasil Ministro Juscelino Nós tivemos Recentemente Contribuições Importantes Do parlamento Com temas Relevantes Nos últimos Dois anos Em especial Nós podíamos dizer Que houve Além da questão Do Fust Aqui para o setor Mas houve Uma ampliação Significativa Dos recursos Para ciência Tecnologia E inovação No Brasil Que são fundamentais Dobrou o valor Agora é taxa TR Que é praticamente Zero De juros Só com A reposição Da inflação Você consegue Acesso A financiamento Tecnologia E inovação Dobrou Também Na verdade Aumentou em quase Sete vezes O número de recursos A fundo perdido Outros setores Estão investindo BNDES Colocando muito mais Recurso FINEP Também E isso é Absolutamente Estratégico O Brasil Que nós precisamos O Brasil Competitivo Inovador Tecnológico Mas não é só isso Nós também No parlamento Tivemos várias Legislações Importantes Para essa questão Da transição Energética Que o Brasil Está à frente Do mundo E tem uma legislação Muito favorável A questão também Dos biocombustíveis Nós estamos na frente A questão dos Bioinsumos Nós estamos na frente Então nós temos aí Várias agendas Importantes De descarbonização E o Brasil Feito há 40 anos Atrás Que é a reforma Tributária Estamos dedicando Muito a esse tema É um tema Complexo Difícil A maioria das pessoas Que tem informação Acabam tendo uma informação Negativa Mas eu estou Mas eu estou na comissão Especial Debatendo esse tema Já há alguns anos E eu poderia dizer Para vocês Que nós vamos deixar De ser o pior Sistema tributário Do mundo O país Hoje é considerado Pelo Banco Mundial O senador O 184 O pior sistema tributário Aqui no Brasil De 8 a 10% Na hora de exportar Você acaba exportando imposto É o único país do mundo Que exporta imposto 8 a 10% Em média Então nós vamos ter Ganhar competitividade De reduzir custo de investimento Nós vamos reduzir Custo de produção Porque também As empresas no Brasil Gastam 10 vezes mais Do que uma empresa Fora do Brasil Para conseguir pagar O seu imposto Isso vai ser corrigido também Nós vamos ter um imposto O IVA Com padrão europeu O padrão dos melhores Países asiáticos E também nós vamos corrigir Algo que é muito prejudicial O país Que é o contencioso fiscal Sabe quantas normas Tributárias nós tivemos No Brasil Nos últimos 30 anos Nosso querido ministro Juscelino 450 mil normas fiscais É inacreditável Eu até perguntei várias vezes Não, mas é esse número mesmo? 450 mil Fizeram um livro Para comemorar Deu um metro cúbico O maior livro do mundo Até hoje Então esse é o Brasil O Brasil Por conta disso Nos últimos 30 anos Ele sempre cresceu Abaixo da média do mundo Ele deveria estar próximo Dos BRICS E não abaixo da média Mas nós vamos corrigir isso A Índia fez isso Corrigiu o IVA dela Em 2017 E hoje Está crescendo mais Do que a China E nós estamos nesse caminho E nós estamos nesse caminho E uma boa notícia Do que a China E nós estamos no Brasil Desse ano Foi um acordo Entre a Câmara O presidente da Câmara O presidente do Senado Com apoio do governo federal E eu estou muito entusiasmado Com isso Lógico que temos algumas questões Setoriais a serem ajustadas Mas nós vamos deixar de ser O pior sistema tributário do mundo Possivelmente Para ser o mais avançado Sistema tributário do mundo Com split payment Assim como o Brasil Criou a questão Hoje Do PIX Que o mundo ainda não conhece Nós também estaremos Provavelmente inovando Com a cabeça de um brasileiro Que criou esse conceito De fazer o pagamento Pagamento eletrônico Ao mesmo tempo Você já está fazendo O pagamento do tributo Isso não existe ainda no mundo Está sendo estudado E há viabilidade Para que isso aconteça E eu não vejo a hora Que isso aconteça Porque nós vamos nos livrar Do inferno E aí Certamente Nós teremos um ambiente Muito melhor de negócio Muito mais seguro Muito mais fácil Muito mais desburocratizado Acabar a guerra fiscal Simplificar toda essa confusão E eu deixo aqui O meu Grande A minha fé Nesse país O Brasil pode E deve crescer muito mais Mas precisa corrigir Os seus problemas Depende da gente Nós estamos com uma agenda boa E a gente espera Poder entregar isso rapidamente Pena que demora Um pouquinho a transição Mas é assim mesmo Importante que nós estamos No caminho certo Parabéns a todos vocês Que estão ajudando A construir um país Mais justo Um país mais eficiente Um país mais competitivo Um país mais inovador Porque é isso que poderá Nos levar ao melhor futuro Parabéns a todos vocês Pelos 50 anos da Tele Brasil Obrigado Muito bem E agora dando sequência aqui Aos pronunciamentos Nós vamos ouvir agora Ele que na Câmara dos Deputados É presidente da Comissão De Desenvolvimento Econômico Deputado Danilo Forte Obrigado Obrigado Bom dia Alegria muito grande Estar aqui comemorando Esses 50 anos Num setor tão inovador E tão importante Para o futuro do Brasil Aliás Para o presente do Brasil E com alegria renovada Por ter tido a compreensão Dessa importância O que mais me entusiasma No meu legado Da minha história política O senador Fernando Bezerra Que está escondido Em algum lugar por aqui É ter construído um campus Da Universidade Federal do Ceará No meu município No município de Itapajé No interior do Ceará Entre Fortaleza e Sobral E lá nós temos três cursos Todos na área de TI Análise de Desenvolvimento de Sistema Ciência de Dados E Segurança da Informação E agora estamos partindo Para o quarto curso Que é o curso Na área de animação E jogos digitais E eu estou começando Falando por isso Porque hoje A juventude Está muito envolvida E participativa No que diz respeito A construção dessas inovações E esse curso Esses campos Inclusive foi 100% Construído Com emendas parlamentares Muitas vezes mal interpretadas Muitas vezes mal faladas Mas foram as emendas Do deputado Danilo Forte Que construíram esse campus universitário E aqui aproveito o momento Já para convidar O nosso ministro Juscelino Para fazer uma aula lá Agora Porque estamos concluindo A primeira turma de graduação Os primeiros alunos Estão se formando lá E essa expectativa É que nos desafia Na construção do futuro Futuro de um Brasil Que já foi dito aqui Muito bem pelo Jebara Que precisa entender A essencialidade Desse serviço Hoje ninguém vive mais Sem a comunicação Desde o mais humilde Brasileiro Que recebe lá O seu Bolsa Família O cartão Do Vale Gás Pela internet Até os mais graduados E melhores escritórios Das empresas Mais importantes Do Brasil Então A essencialidade Fez com que a gente Inclusive Junto E que está aqui o Ferrara Que trabalhou muito Comigo naquela época Colocássemos Na redução Dos impostos Uma lei Que nós Pela primeira vez Na história Fizemos Eu tive a oportunidade De ser o autor Desse projeto de lei Em 2020 Que é dos impostos No Brasil Votado no plenário Do Congresso Nacional E lá incluímos Exatamente O setor da comunicação Pela essencialidade Pela importância E pelo fator De geração De desenvolvimento Econômico Que ele tem Para o Brasil Então Eu quero aqui Compartilhar Essa alegria Também junto Com vocês E a esse grande Senador amigo De Fortaleza Do Tabocão Senador Eduardo Gomes Que tem a tarefa Agora De destravar A legislação De normatizar Na construção Do nosso futuro Ao lado Desse grande amigo E também Muito competente Deputado Lipe Que está sempre Conosco lá Na comissão Desenvolvimento Econômico Voltado para esse setor E meu amigo Baigori Que eu não sei Por que ele não me convidou Para a festa de aniversário Da Natel ontem Talvez Nós tenhamos Alguma incompatibilidade De interpretação Sobre o papel Das agências reguladoras Mas eu acho Que isso não desmerece O belo trabalho Que o Baigori Faz lá A Natel Realmente tem Um quadro técnico Diferenciado Apesar de Nós temos ainda Lutas permanentes Novos encontros E velhas lutas Ainda lutamos Pela questão Dos postes Tão famosos Que para gostar Mais de postes Do que a Natel Só os cachorros Perdidos pela cidade Do Brasil Mas é diante Desses desafios Que a cada momento A gente vai Construindo E compartilhando Dessas necessidades São essas necessidades Que fazem Que a gente possa ter O trabalho Que o Congresso Nacional Tem Esse é o papel Do parlamento O papel do parlamento É discutir Os problemas Que a sociedade tem E tentar Dentro da construção De consenso Melhorar A qualidade de vida Das pessoas E poder incrementar Para o Brasil Uma perspectiva De futuro E dentro E dentro desse processo Eu acho Que é muito importante Que a gente Tenha uma compreensão Muito clara O futuro Está aqui E o futuro É de vocês Muito obrigado Muito bem Vamos dar sequência Chegado o momento De ouvirmos O presidente Da Comissão De Comunicação E Direito Digital Do Senado Vamos ouvir O senador Eduardo Gomes Bom dia A todas As pessoas Que estão nesse evento E os que acompanham Pelas redes sociais Quero fazer aqui Minha saudação breve Deputado Lipe Especialista Grande amigo Muito dedicado A causa O presidente Gebara Pelo convite Meu querido amigo Ministro Juscelino Filho Que tem feito Um grande trabalho No Ministério Das Comunicações Ao meu querido amigo Danilo Forte Nosso querido deputado Amigo também Dos melhores parlamentares Do nosso Congresso Nacional E ao meu querido amigo Baigorre Presidente da Anatel Em nome dele Saudar a todos Os membros Conselheiros Colaboradores Presidente Ferrari Muito obrigado Pelo convite Amigos de muito tempo Como meu amigo Fábio O meu sempre líder Fernando Bezerra Coelho Faço aqui Faço aqui nesse momento Uma passagem Nesse evento De 50 anos Com a palavra Do presidente Do Congresso Nacional De Senado Da República Rodrigo Pacheco Que dentre outras coisas Deixa para o setor Depois de muitos anos Pelo menos Nos últimos 50 A comissão permanente De comunicações E direito digital Que é uma conquista Da Telebrasil Da Telecomp De todas as associações Que mantém agora A partir desse ano Do ano que vem Já com o novo presidente Ou a senadora Ou o senador Manterá lá Um canal Permanente De diálogo Para as várias questões Dentre elas As questões De tecnologia E as questões Tributárias Que insistem Em levar Para os setores Mais intensivos Setores estratégicos Setores de fomento A polêmica Da tributação É curioso E disse esses dias Num fórum Específico Também sobre esse tema Como a gente Tem dificuldade De identificar Quem defende Tributo maior Em serviços essenciais Parece que sempre Fica a cargo Da ABIN Desenvolver Esse tipo de política Porque todo mundo É a favor Da redução tributária Como desenvolvimento Como investimento E quando você Vai discutir Você não consegue Identificar o outro lado Por que querem Por que insistem Em tributar Historicamente Setores importantes Na estratégia De desenvolvimento Passo a palavra Do presidente Rodrigo Pacheco Senhoras e senhores A aproximação Entre o parlamento E os diversos setores Do tecido social brasileiro É algo Que o Senado Federal Defende com veemência E esse esforço Ganha contornos Particularmente especiais Em uma época Em qual Novos meios E novos modos Nos são apresentados No ritmo alucinante É por isso Que representar O Senado Na cerimônia de abertura Do painel Telebrasil 50 anos É razão de orgulho Alegria E alento Caros amigos No contexto De profundas E permanentes Transformações Em que estamos Inseridos As instituições Precisam atuar De maneira concentrada Sincronizada E ágil Em outras palavras Com vistas A dar as respostas Adequadas ao país As instituições Devem estar conectadas Mais do que uma metáfora Inspirada na razão De ser Das empresas Que constroem O Brasil digital A conexão A que me refiro É um imperativo Contemporâneo Tanto pela velocidade Com que o panorama Se transmuta Quanto pela percepção De que nenhum ator Consegue isoladamente Fazer frente A avassaladora Onda de mudanças Em curso A conjunção De esforços Parece ser A pedra angular Da atuação Do Estado Da sociedade civil E das organizações Privadas Nesse admirável Mundo novo Não podemos Nos iludir Em relação A complexidade Dessa tarefa A verdade É que precisaremos Em um curto Espaço De tempo Encontrar Respostas Para uma vasta Quantidade De perguntas Mesmo tratando-se De um esforço Coletivo A construção De uma nova Moldura Será bastante Desafiadora Uma das poucas Certezas Que tenho No entanto É que de vocês Que vocês São peças-chave Nesse quebra-cabeças Vivemos Em uma era Qual a inovação É a mola Propulsora Do desenvolvimento A inovação É a principal Baliza De novos Comportamentos E padrões Em larga Extensão Então o futuro Do setor Se confunde Com o futuro Das nações Com o Brasil Não será diferente E portentosos Números Do segmento Em nosso país Corroboram Para a percepção Que tem uma cerca Da importância Dessa interação Estamos falando De empresas Que investem Cerca de 40 bilhões Anualmente Empresas Que geram Mais de 500 mil Empregos diretos Empresas Que respondem Por cerca De 4% Do PIB Nacional Logo A expertise E a capacidade Das organizações Aqui representadas Devem ser Ponderadas Quanto a formatação Das nossas Políticas Públicas Se quiser acertar O Estado Precisa compreender As especificidades Das demandas Da área Por outro lado Esse mesmo Peso econômico E sociocultural Implique novas Significativas Responsabilidades Com seus componentes E aqueles Que os monitoram A primeira Dessas responsabilidades É a de estarmos Permanentemente Abertos Ao diálogo A alta Probabilidade De que os saltos Tecnológicos Exerçam influência Sobre os mais diversos Aspectos Da vida Nacional Impõe A intensificação De debates Debates Entre aqueles Que manejam Esses novos Instrumentos E nós Os responsáveis Por criar regras Que asseguram Resultados positivos De todo esse processo Queremos todos Que o país Não fique para trás Para tanto Precisamos criar Um modelo No qual O setor Se mantém Atualizado E competitivo Ao mesmo tempo É fundamental Que a estrutura Seja um vetor De desenvolvimento Justo E inclusivo Beneficiando Número crescente De brasileiros Por tudo isso Quero aproveitar Esse espaço Para reiterar A disposição Do parlamento Brasileiro Em criar um ambiente Regulatório No qual haja Equilíbrio Equilíbrio Entre De um lado Os legítimos Interesses Dos que atuam No setor E de outras Expectativas Sociais De acesso A novas Tecnologias E sobretudo A distribuição Equitativa De ganhos Advindos Dos avanços Da área Minhas senhoras E meus senhores Em nome do presidente Do senado federal Rodrigo Pacheco E de todos os meus pares Quero parabenizá-los Pelo senso De oportunidade Pelo zero Para com os interesses Nacionais Evidenciados Na realização Desse painel Estou seguro De que o compartilhamento De preocupações Anseios E expectativas Que certamente Será a tônica Desse evento Vai auxiliar Na resolução Dos problemas Do dia a dia Do setor E mais do que isso Vai ajudar O delineamento De um mapa Um mapa Com a ajuda Do qual o Brasil Deve se mover Ao longo dos próximos anos Desejo Por conseguinte Que o encontro Seja extremamente Produtivo E que acabe Por servir De base Para a instalação De um fórum Contínuo De discussões Acerca dessa temática Fórum no qual O Senado Espera ter Assento Permanente Muito obrigado a todos Muito bem Senhoras e senhores Com a palavra Neste momento O ministro Das comunicações Juscelino Filho Muito bom dia A todos Prazer Enorme Estar mais uma vez Junto com vocês Aqui Agradeço O convite Da Telebrasil Para estar participando De mais uma abertura Desse importante momento Para o setor No nosso país Quero cumprimentar Quero cumprimentar Todo o setor Aqui reunido Nessa manhã Em nome Do presidente Da Telebrasil Cristian Gebara Cumprimentar Aqui os companheiros De dispositivo De abertura Esse grande senador Esse grande senador Eduardo Gomes Que acabou de falar Que vem dando Uma grande contribuição Para o setor Lá no Senado Da República Presidindo A comissão De comunicação E direito digital Esse importante Instrumento Novo Daquela casa Que o senador Eduardo É o primeiro Presidente A assumir Esse posto E justamente Nesse momento Onde temos Muitas inovações E evoluções No setor Que precisam Estar evoluindo No Congresso Nacional Com a legislação Do nosso país Então Como ele já disse Uma grande conquista Para o setor Hoje Essa comissão Permanente lá Que foi liderada Por ele Durante esses dois anos E com certeza Ainda trará Muita contribuição Para o nosso setor Contribuir Cumprimentar Aqui o deputado Vitor Lippe Esse grande amigo Querido Também Brilhante deputado Federal E muito amigo E parceiro Do setor de telecom Lá na Câmara Dos deputados Assim como O deputado Danilo Forte Também tem sido Importante Aliado Nos debates Importantes Contribuindo Para que a gente Consiga superar Os desafios Que temos Ainda superar Ele acabou De falar Da questão Dos postes Que eu sempre Disse nos nossos Encontros Lá na GSMA Lá em Barcelona Que quando eu cheguei No setor Eu jamais imaginava Que poste Era um problema Do tamanho que é Para o setor E a gente Vem aí Numa luta Já há muito tempo Com a contribuição De todos Com a contribuição Da Anatel Conseguimos avançar Com a portaria Ministerial Entre o Ministério Das Comunicações E o Ministério De Minas e Energia A Anatel Fez um debate Profundo Em paralelo Com a ANEL Aprovou uma resolução Mas infelizmente Os conselheiros Da ANEL Ainda não compreenderam A importância E o tamanho Desse problema E o quanto Eles poderiam Ter ajudado Se tivessem Já aprovado Essa resolução Mas a gente Está na torcida E na expectativa Para que os conselheiros Diretores da ANEL Possam estar revendo A última posição Deles lá Em torno Desse processo E aprovem A resolução Conjunta Para que a gente Possa de uma vez Por todas Regular E cuidar Desse tema Dos postos Eu estava comentando Agora há pouco Com o Jebar Ali Que eu estava Em São Paulo Ontem E atravessando Uma esquina Aí eu olhei Para cima Tinha uns fios Caídos Quando eu voltei Era próximo Do hotel Que eu estava Quando eu voltei Quando foi a tarde Que eu passei lá Aí tinha lá Uns 20 homens Tentando achar Qual era o cabo De umas 10 empresas Diferentes Uns 10 carros Enfileirados Com a escada Em cima Dessas empresas Que prestam serviço Tentando resolver Umas duas maquininhas De emendar fio lá Digo, eu não sei Como é que esse pessoal Aqui localiza Qual é o cabo Para poder resolver Mas realmente É um problema sério Que a gente tem que estar Para aí continuar Juntos, unidos Para a gente enfrentar E superar E cumprimentar Aqui o nosso querido Baigorre Presidente da Anatel Em nome dele Também Cumprimentar Todos da Anatel Cumprimentar Em nome do irmão Todos do Ministério O setor de telecom O setor de telecom O setor de telecom Que a gente tem Que a gente tem um setor O quanto o setor É essencial É essencial Para o exercício Da nossa cidadania Porque é por meio Do setor de telecom Que a população Tem acesso A serviços públicos Hoje Serviços privados Oportunidades de emprego Como eu disse Capacitação profissional E assim Nos vários segmentos Que de alguma forma Hoje Estão cada vez Mais inseridos Nesse ambiente Digital Que dependem Do trabalho De cada um Que está participando Aqui desse momento E é por isso Que o Ministério Das Comunicações Através da nossa liderança Com toda a nossa equipe Por determinação Do nosso presidente Tem atuado Para que O desenvolvimento Do setor Seja sempre Direcionado Para o aprimoramento E o atendimento Do atendimento À população Buscando justamente A gente fazer A inclusão digital Para aqueles Que ainda estão Numa escuridão Para aqueles Que ainda não estão Tendo esse acesso Que não estão inseridos Nesse ambiente Ao mesmo tempo Que a gente trabalha junto Para ir evoluindo Onde já se tem Tudo isso A gente também Tem que estar olhando Para esses vazios Para poder estar superando Isso juntos Um canal direto E transparente De interlocução Buscando consensos E entendimentos Que sejam bons Para as empresas E também Seja muito produtivo Para a sociedade Então esse papel Esse é o papel Do ministério É justamente Estar buscando Atuar Para a gente Coordenar juntos Essas políticas públicas Ao lado do setor privado Ao lado da agência Que tem esse papel De regular Esse papel De acompanhar De fiscalizar E assim A gente possa estar A cada dia Superando os desafios Que ainda São uma realidade No nosso país Nosso propósito É manter Essa sinergia Entre o governo E a iniciativa privada Para que juntos A gente possa Permitir E dar A maior Celeridade Possível A expansão De infraestrutura No nosso país Como a gente sabe O Brasil É um país continental Onde tem muitos Vazios de infraestrutura Comunidades pequenas Locais com baixa Densidade populacional Locais onde A conta não fecha Onde o VPL É negativo E aí é onde A gente precisa Estar de mãos dadas Para que a gente Possa também Levar dignidade E acesso E cidadania A todas essas pessoas Essa é a meta Do governo Do presidente Lula Não deixar Ninguém para trás E buscar Acelerar A inclusão digital No nosso país Coisa que é Tão importante Hoje E essencial Porque não existe Inclusão social Nos dias de hoje Sem inclusão digital E essa melhoria Só está sendo possível Hoje Esses avanços Porque pela primeira vez Em toda a história Do nosso país Foi incluído No governo Dentro do programa Maior do governo Que é o novo plano De aceleração De crescimento Novo PAC Do nosso país Um eixo exclusivo Voltado para o nosso setor Para as políticas públicas Do nosso setor Dando justamente A atenção E a valorização E a importância Que ele representa Hoje Para o país Para os setores Do país E para a população Brasileira Que é o eixo De inclusão digital E conectividade Que é coordenado Pelo Ministério Das Comunicações Onde até o final De 2026 Desse primeiro governo Do presidente Lula São previstos investimentos De cerca De 28 bilhões De reais Muitos recursos Provenientes Do leilão Do 5G Que já foi citado Aqui Leilão exitoso Onde o maior Parte do volume Dos recursos Públicos Arrecadados Através das compras Das frequências Pelas operadoras Ficaram compromissados Em serem investidos No setor De telecomunicações No nosso país Temos aqui também Recursos do Fust Do fundo setorial Que era um fundo Sonhado Pelo setor Há muitos e muitos anos Coisa que também Ouvi muito Quando cheguei Ao Ministério E logo no início O quanto esse fundo Foi debatido Falado Sonhado Mas nunca tinha sido Tornado realidade E a gente tem tido Essa feliz Alegria De que na nossa gestão A gente tenha conseguido Destravar E tornar Efetivo O uso desse fundo Que hoje Já é uma realidade Hoje nós já temos Mais de 700 milhões E vamos chegar Ainda esse ano A um bilhão De contratos Assinados Com provedores Puxando infraestrutura Com recursos Do fundo De universalização Do setor De telecomunicações Da mesma forma Quero parabenizar Aqui Toda a equipe Da secretaria Nacional De telecomunicações Do ministério Que tornou Possível A realização Do edital Da renúncia Fiscal Do Fux Porque eu digo Bem aqui Que se não fosse A equipe Do ministério Até hoje Esse edital Não tinha saído Se dependesse De sair Onde estava previsto Sair Até hoje Não tinha saído Mas nós conseguimos Com muita luta Alterar o decreto Do Fux Para poder Permitir A secretaria O ministério A soltar Esse edital E fizemos Esse edital Em tempo recorde Soltamos o edital E já temos Vencedores Como foi dito Aqui A telefônica Foi a que mais Levou escolas Mais de 13 mil Mas várias outras Participaram Todos aqueles Que participaram Foi muito importante A participação E aqueles Que levaram Algumas escolas E o importante É que o setor Compreendeu A importância Disso E hoje Isso é uma realidade E vai ter um papel Muito importante Numa política pública Que é a estratégia Nacional Das escolas conectadas Que é levar Banda larga Para todas As escolas públicas E levar acesso A educação pública Do nosso país Com internet De qualidade Além de recursos Do Fux Nesses 28 bilhões Do PAC Também tem recursos Do orçamento Geral da União Recursos Do Ministério Das Comunicações Recursos Do Ministério Da Educação Que está envolvido Também nessa estratégia Nacional Das escolas conectadas Junto conosco Tudo isso Isso vai permitir Por exemplo Levar Internet De qualidade A localidades Que jamais Muitas pessoas Pensavam Que pudesse chegar Por meio De novas estruturas Estruturas inovadoras Como por exemplo Através do Norte Conectado Passando cabo No meio do rio E conectando Comunidade Ribeirinha Isso é um projeto Que é Inovador E um dos maiores Projetos De conectividade Subfluvial Do mundo Que com certeza Orgulha A todos nós Que fazem parte De alguma forma Desse projeto Além disso Além de levar Também Internet Conexão Já estamos Providenciando Para que a gente Possa Está superando Através do Nordeste Conectado De todos Esses programas Justamente Superar Os vazios Que estão Concentrados No norte E no nordeste Com mais densidade Então é importante Ver onde Está as maiores Desigualdades Do nosso País São esses Projetos Que transformam O Ministério Das Comunicações Hoje liderado Por nós Por uma Numa pasta Estratégica Aqui na Esplanada Do Ministério Porque É responsável Justamente De coordenar Todas essas Políticas Públicas Nesse processo De digitalização Que está Licado Ao governo E a todos Os setores Das políticas Públicas E levando Inclusão Aos brasileiros E é por meio De uma conexão De qualidade Que conseguimos Proporcionar Uma melhor educação Uma melhor saúde E aprimorar Também Chegada De assistência Social De serviços Públicos E assim Diminuindo As desigualdades Sociais Que ainda são Muitas No nosso País Quero finalizar Mais uma vez Parabenizando A Telebrasil Por esse dia Tão importante Com certeza Um dia Muito importante Para o setor De telecomunicações No nosso país É uma grande Conquista Chegar a 50 Anos De história E também Não só De história É uma prova De qualidade Porque ninguém Chega A 50 anos Se não tivesse A qualidade Que tem Todo o trabalho Desenvolvido Pela Telebrasil Qualidade Das pessoas Envolvidas Nesse projeto Qualidade Dos assuntos Tratados E debatidos Nesse painel E também Os resultados Acima de tudo Que são alcançados De tudo aquilo Que se debate Aqui durante Esses dias Todos os anos Onde a Telebrasil Se reúne Parabenizo Todos aqueles Que direta Ou indiretamente Fizeram Ou fazem parte Dessa entidade Dessa associação Que tem se destacado Por sua atuação Firme na expansão Do desenvolvimento Digital E da comunicação Do nosso país Não estamos Sozinhos Nessa luta A nossa missão É compartilhada Com todos vocês Para buscarmos Cada vez mais Um país Mais justo Mais igualitário E mais conectado Então Finalizo Minhas palavras Justamente Que Dizendo que Não existe Hoje no mundo Uma grande nação Sem desenvolvimento Digital Sem destacar A importância Do setor De telecom Então É justamente Aqui Parabenizando O trabalho De cada um Aqui Todos os dias Para que a gente Possa desenvolver Esse setor Para que a gente Supere os desafios Para que a gente Faça do nosso país A grande nação Que ele é E que ele merece ser A cada dia E que para isso Para isso possa acontecer A gente depende muito De estar juntos Unidos Trabalhando Para que a gente Faça o setor De telecom Cada vez mais forte No nosso país Muito obrigado Muito bem Nossos sinceros Agradecimentos Ao ministro Ao senador Aos deputados Aos presidentes A todos A todas as autoridades Que participaram Dessa cerimônia De abertura Dessa edição Tão especial Esses 50 anos Do painel Telebrasil Convidamos as autoridades Por gentileza Para se posicionarem A frente do palco Para uma foto oficial